Ontem foi aniversário do meu irmão e eu não dei cartão, nem presente, nem nada E eu vi essa ideia no Pinterest que eu achei muito fofa Que é basicamente um cartão falando parabéns atrasado e tem uma tartaruguinha Eu fiz o desenho de lápis primeiro e eu fiz como se a tartaruga estivesse carregando uma fatia de bolo pra levar pra ele E ela tá com um moranguinho em cima da cabeça muito fofo Eu contornei tudo com uma caneta nanquim preta de ponta fina E apaguei o lápis de baixo E eu usei as canetas da Copic pra colô Pra tartaruga eu usei esse verde mais apagadinho e depois um verde um pouco mais escuro pra fazer os detalhes do casco Fiz a luz e sombra de verde também Esse negócio da cabeça da tartaruga um morango eu pintei ele de vermelho E o creme do bolo de rosa Pra ficar um cartão bonitinho com cara de aniversário eu fiz as letras todas coloridas como se fosse confete Pra parte de baixo primeiro eu contornei a letra e depois eu colori da mesma forma O aniversário dele foi ontem, eu já liguei, já mandei um textinho no whatsapp Então eu não vou escrever muito texto nesse cartão, vai ser mais só o desenho mesmo Eu sou péssima de lettering e a minha letra não é bonita, então não repara Mas no final ficou assim, me fala nos comentários o que você achou e você gostaria de ganhar esse cartão?